e no finalzinho flash sucesso full procedimento feito com sucesso conheço o programa que consegue passar uma ROM no seu smartphone xiaomi mesmo com o bootloader bloqueado e isso vai te ajudar a tirar o brinque do seu dispositivo e além disso ele não pede autenticação de conta Mi e é 100% grátis opa Cristiano Alves aqui eu sou o seu distribuidor no Brasil dos programas um Samsung Pro, um Lock Tools e outras licenças digitais e a maioria dos programas de atualizar ROM de aparelho xiaomi exige uma conta de autenticação e mesmo assim não estão dando certo na hora de atualizar dispositivos que tem o bootloader ali bloqueado e depois de muito pesquisar eu encontrei um programa que é pouquíssimo conhecido mas que resolve esse problema eu já vou te avisando que não é o Xiaomi Mi Tool porque ele vem originalmente em chinês mas eu descobri uma forma de traduzir para o idioma inglês e com isso facilitar o seu uso desse programa mas antes do vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos para te ajudar em problemas relacionados assistência de smartphone e deixa também aquele like para me dar uma direção sobre qual conteúdo eu devo continuar produzindo agora sim vamos lá vamos para o vídeo falando aqui o nome desse programa é o Mi Fone Assistente vai estar aí o link na descrição para você baixar o programa além disso você vai baixar também as pastas para fazer a tradução você vai me acompanhar aqui vai ver que ele está todo em chinês mas nós vamos colocar no idioma inglês isso para facilitar o uso você pode usar tanto em chinês quanto em inglês eu estou usando aqui no idioma inglês link está na descrição você precisa dos arquivos e precisa também do Winrar para descompactar esse arquivo que estão compactados na extensão de Winrar beleza pura? feito isso nós vamos começar a nossa instalação aqui baixou o arquivo e pegou a pasta descompactada está aqui você vai clicar duas vezes em Mi Fone Assistente Setup vou clicar avançar vou fechar aqui para facilitar olha só a interface dele é toda essa mas quando você clica aqui ele já libera para você essa opção aqui então está fácil aqui você deixa marcado para ele criar esse link aqui na área de trabalho você deixa marcado avança avança pronto foi feita a instalação vou já inicializar para te mostrar a interface dele olha aí todo em chinês está vendo? percebe? e aqui não tem opção para você abrir você vai marcar essa opção essa opção e aí ele abre o programa para você programa aberto vou te mostrar a interface essa interface é em chinês então aqui como eu te disse não tem nenhuma opção de idioma aqui que não seja o idioma chinês então você tem essa opção você tem essa outra opção e aqui a opção que a gente tem para fazer a atualização do software o dispositivo deve ser colocado aqui para atualização no modo recover você percebe a palavra recover fastboot aqui ok mas nós vamos fazer a tradução para o inglês para facilitar aí eu vou fechar vou clicar aqui aqui para ele fechar leva um tempinho para ele fechar mesmo ele é chato eu já vou minimizar vamos aguardar programa fechou ele demora um pouquinho mesmo para fechar você vai abrir aqui a pasta que você descompactou vai pegar aqui essa pasta aqui Mifone, Assistente e MacOS ou seja, tanto para o Mac quanto para o Windows copia os dois é só copiar tranquilão aqui vou minimizar aqui o ícone do atalho que ele mandou na área de trabalho Mifone, Assistente você clica com o botão direito do mouse e vai abrir local do arquivo abrir local do arquivo você tem a pasta Mifone, Assistente e Rez aqui então você clica com o botão direito e clica em colar ele diz para substituir ok e fazer isso para todos os itens atuais você continua pronto, foi atualizado eu vou fechar ok agora nós vamos abrir o programa novamente Mifone, Assistente ó o que mudou? Disclaimer I read, Disclaimer eu li eu li a política de privacidade aí I agree ele libera para você então nós estávamos fazendo mas ele aqui está já no idioma inglês você aceita programa aberto olha só a interface agora backup, Recover, Flash como eu te disse você pode usar aí no idioma inglês ou pode usar no idioma chinês também fica a seu critério aqui na guia Flash é onde nós vamos fazer a atualização do nosso dispositivo fala para mim você já conhecia esse programa aí você já tinha traduzido ele para inglês deixa aqui embaixo no seu comentário que isso também vai ajudar outras pessoas que chegarem aí nesse vídeo e também tirar dúvida o seu comentário é muito importante para mim aqui no canal então muito bem agora nós vamos fazer um procedimento de atualização quando eu digo atualização veja bem não necessariamente vamos fazer upgrade nem downgrade porque isso vai depender se o seu dispositivo tem o bootloader bloqueado ou desbloqueado se o bootloader do seu aparelho está bloqueado você só pode jogar a versão que ele está no máximo dentro da mesma versão de Android ele sobe um pouquinho mas você não consegue passar do 10 para o 11 se o bootloader está bloqueado agora se o bootloader está desbloqueado aí sim você consegue e eu vou te mostrar também o meu dispositivo olha aí segue aí o meu dispositivo meu dispositivo não está brincado mas como eu te disse você serve para voltar principalmente dispositivos que estão com erro de software ou você quer jogar um software na mesma versão do seu dispositivo conforme o bootloader dele como eu te disse bootloader desbloqueado você pode jogar uma versão superior bootloader bloqueado você pode jogar no máximo a versão que ele está e eu vou te mostrar isso aqui na prática com esse aparelho que está com o bootloader bloqueado nós vamos colocar esse dispositivo no modo side-load então para isso o que eu vou fazer volume para cima e power simultaneamente vou pressionar os dois manter pressionado olha aí mantendo pressionado continua pressionando o dispositivo reinicia quando aparecer Mi você solta o botão liga e desliga e permanece volume para cima nessa tela do recover você vai descer até connect with assistente confirma com botão liga e desliga aqui pronto agora eu coloco o cabo USB no dispositivo olha aí dispositivo encontrado Redmi K20 na verdade é um Mi 9T ele te dá a versão corrente versão 12.0.9Q isso quer dizer que ele está na versão de Android 10 e esse aparelho tem o bootloader bloqueado eu vou buscar aqui em shows alocar o flash package eu vou escolher um arquivo esse arquivo já está no padrão zip aqui e é muito importante você saber o modelo exato do seu dispositivo o codinome dele nesse caso aqui ele é um DaVinci e eu tenho 12.0.9 que é a versão dele e tenho uma versão de Android 11 superior 12.1 então aqui eu tenho Android 10 e Android 11 eu vou colocar o Android 11 buscar o package do Android 11 para você ver com esse dispositivo com o bootloader bloqueado vamos aguardar um pouquinho ele está verificando verificando a imagem olha só observa verificando o arquivo flash package verification file o arquivo falhou porque a recomendação da versão tem que ser essa versão de Android então o que eu faço vou fechar vou fechar aqui e selecione um outro pacote aqui no caso eu tenho DaVinci 12.0.9 que busquei o que é dele agora muito importante dois cuidados você tem que ter a versão correta o codinome correto cliquei em abrir ele checando o arquivo aqui agora aguarda ainda e olha só na tela do dispositivo ele já começou a atualização e aqui também começou a atualização então esse programa é muito útil porque ele vai fazer com que você consiga jogar uma ROM na versão que está o seu dispositivo se o bootloader estiver bloqueado e aí você pode desbricar ou tirar o brick do seu dispositivo e principalmente que não tenha conta minha autenticada agora como o bootloader do meu dispositivo está bloqueado eu não consigo jogar a versão mais alta e se o seu dispositivo está desbloqueado o bootloader você pode jogar aí sem problema algum então acompanha o processo você vê tanto na tela do PC quanto também o progresso aí na barra do seu dispositivo só fazendo um resumo essa ferramenta ela é muito importante para você porque ela vai te ajudar aí a tirar o seu aparelho do brick e também colocá-lo numa versão para depois você desbloquear o bootloader dela processo quase concluindo vamos aguardar no finalzinho flash sucesso procedimento feito com sucesso finish e ele volta para essa tela e o seu dispositivo aí reinicia já com a ROM que você colocou vamos aguardar só a inicialização do dispositivo mas basicamente as configurações iniciais aí são as configurações padrão aí do seu aparelho conectando o device please do noto desconect a dv conexão tá aí o dispositivo reiniciado e agora só faltou te falar sobre o arquivo zip e onde conseguir esse arquivo que eu não te falei durante o vídeo mas antes de te falar eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático e atual para te ajudar em problemas relacionados a manutenção de smartphone por isso se inscreve ativa a sigla de notificação e deixa o seu like porque assim eu produzo mais conteúdos com o tema que você gostou e sobre o arquivo você precisa saber escolher realmente e onde achar o arquivo isso é fundamental por isso eu fiz esse passo a passo onde eu vou te mostrar onde pegar o arquivo e qual o formato dele para você conseguir atualizar o seu dispositivo chave por isso clica aqui eu te encontro lá e aquele abraço e aí